Olá pessoal, tudo bom? Gente, viramos o ano 2018 e eu dei uma sumidinha básica, vou dizer que é uma sumidinha bem básica porque hoje ainda é dia 17 de janeiro. Eu tô com alguns videozinhos pra soltar, mas eu não queria postar os vídeos antes de vir, desejar um feliz 2018, um ano de muitas realizações pra todos nós, que seja um ano de vitória, né? Porque a gente já passou anos aí bem apertados, né? Complicados e dizer que esse ano, se Deus quiser, o canal vai continuar com muita coisa legal, com vídeos diferentes, eu tô, assim, me esforçando pra gravar umas coisinhas novas, eu tô sem bateria, só vim gravar rapidamente, tô trabalhando, tá uma bagunça danada, fita de tudo, só que eu tô descarregando a câmera, pensei, gente, vou aproveitar pra mandar logo o recadinho que eu preciso mandar, pra dar uma atualizada no canal e poder continuar soltando os meus vídeos aos poucos. Como eu tinha, é, não sei nem se eu disse isso, eu só pensei, na verdade eu não lembro, mas eu tô pensando em, a princípio, dois vídeos por semana, não tem o dia ainda definido, tá? Outra coisa que muitas pessoas estão me perguntando se eu tenho Instagram, eu tenho Instagram pessoal, atual, mas eu não sei, eu não lembro mais a minha senha, então, assim, eu vou reativar ou ele, ou fazer um novo ainda essa semana, e eu venho aqui e falo do... vou fazer o seguinte, é, quando eu souber, dou até uma atualizada aqui embaixo na descrição, porque eu vou postar antes de criar, mas, é, depois eu volto e edito a descrição e já coloco aqui o meu Instagram, porque aí, quem assistir um pouquinho depois, já vai ter aqui embaixo escrito, e nos próximos vídeos também eu, eu falo, né, eu conto pra vocês no Instagram, porque aí a gente interage, né, eu posso postar fotos com frequência todos os dias, a gente pode fazer videozinhos lá, aqueles videozinhos pequenininhos, né, e, outra coisa, gente, eu preciso muito, é, de força pra gravar vlogs, vlogs, por quê? Eu já gravei uns três ou quatro vlogs e não terminei e joguei tudo fora, eu sou muito chata com vlog, eu acho que vlog tem que ter sequência, e eu não consigo, é, é, manter essa sequência, eu esqueço, ou então as coisas acontecem e eu não tenho tempo pra pegar, pra pegar a câmera e gravar, então, assim, é, eu fico chateada de ficar tudo picado, sabe, e acabo jogando fora umas imagens tão legais, eu gravei, inclusive, meu dia de Natal, assim, até meio dia, e depois não tive mais tempo, né, fazer a ceia, correr na rua, fazer um monte de coisa e tal, mas, assim, pelo menos a parte da manhã eu podia ter, é, editado, jogado um vlog de, de pedaços de dias picados, é interessante, né, a gente gosta de ver a rotina, eu pelo menos gosto, e, eu vou fazer isso, gente, agora, vocês me perdoem se eu soltar vlogs, é, totalmente desconexos, mas, é, se eu não for assim, eu vou acabar não postando nunca nada, porque eu não consigo dar continuidade, gente, minha bateria tá acabando, é isso, só um recadinho, feliz 2018, beijão e até os próximos vídeos.